Música Aprechei seu corpo com o amor de mim pra O amor de Deus, que foi bom me imaginar Eu faço um grande problema de mim pra Aquela fantasia se realizar Mas você foi bom Me diz o que é que eu faço com o meu coração É tão apaixonado, eu bati de paixão E enchei ela com a hora que ela me chamou a ciência Estou apaixonada, louca de prazer Estou alucinada Estou alucinada Estou alucinada Louca de prazer Estou alucinada 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 E a pau, a pau, a pau, parte da pão De, 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 de. E a pau, a pau, a pau, é um monte de palas, mas eu, minha graça, pela naça, sei que jamais Vou te esquecer Você mora em mim E a sua luta bateu forte Está querendo lutar Teve a dar cheia, eu quero ouvir vocês Meu coração Eu não sei Eu não sei o que fazer 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 O meu coração Está tão louco Eu já nem sei o que fazer Eu não 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 sei o que fazer O meu coração está tão louco Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Alguém? Será que você Daria uma chance de perdurar? Quem sabe nós dois Ele não escuta a começar? Será que você Não me lembra Por pensar Quem sabe o nosso amor? Vamos só se eu lutar Você me dá Siga, já viu Eu amo Eu amo Uma pessoa Sempre há difícil no viver Mas não chega em você De quê? Te mato e a você Eu perdi Tudo bem Mas eu estou bem enquanto eu errei E eu só amo você Mas eu não tinha Pra viver Sei que eu tenho Uma saudade De verdade Eu amo você Eu amo você Por isso Não te peço Ou só se Ou só se Ou só se Ou só Que eu trouxe comigo Solta a mão de mim, sim Onde é? Canta na chave Será que você Até não tem amor E sabe o nosso amor Pode ser ligado É o seu olhar E vai, vai, vai Deixa ser a sua deusa 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 E um sapatinho Mas a sua deusa Deixa ser a sua deusa E um salto assim Um som lindo Só pra mim Me encantou Eu quero ver como é que vem Pensa a minha Deixa ser a sua deusa 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 Quando ela chega Não sei se eu veste o meu coração Se eu sorriso Passei o meu Sabe se não Quando ela chega Não sei se eu veste o meu coração Se eu sorriso Passei o meu Sabe a sua deusa Se eu sorriso É o chefe que tem um monte Se é o seu limite Mas é o seu fruto Passei o meu Com dei Aires Não sei se eu É o chefe que tem um monte Naile Não sei se eu Coloco de uma Ainho E vozes Te conhecer Desde enquanto surgir no ar Alegria me conquistar Transformou minha vida Você é de amor Como a brisa amanhecer A areia que malvente A minha natureza Te quero Com toda a força do meu ser A minha ideia busca nascer A minha inspiração Te quero Quando a noite tem um lugar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Puxo de mim Estrela Dourada O teu calor Me dá prazer É luz no sol Brincando em mim Estrela Dourada Preciso de mim Eu falo sol Tá doendo demais Volta pra mim E eu vou vir atrás E eu preciso pra sobreviver Meu amor Só quero me dar prazer Eu sei Meu amor Volta pro meu coração Não posso te perder Meu amor Volta pro meu coração Só quero amar Eu sei Meu amor Volta pro meu coração Não posso te perder Meu amor Meu amor Meu amor Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Meu amor Só quero me dar prazer Meu amor 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 E aí Tchau, tchau. Seu amor, me ganhou Seba que eu sou lente com o meu amor Eu não te dou, eu não te dou Eu não te dou, eu não te dou Seu amor, me ganhou Seba que eu sou lente com o meu amor Eu não te dou, eu não te dou Seja o meu pôs, ô! Seja! Alô, 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 alô. Mil sabon, mil sabon, mil sabon habe, alô, 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 alô. Isso é bom, isso é legal Tanto que está perdendo Tanto que fizer o nível Tanto que fizer o amor Tanto que fizer gostoso Tanto que fizer a pele Tanto que fizer a dor Isso é bom, isso é bom 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 Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Não dá, não vou Não dá, não vai Viver assim já não tem mais Não quero mais você, minha filha Preciso encontrar a saída Não dá, não vou Não quero mais Viver assim já não tem mais Não quero mais você, minha filha Preciso encontrar a saída Não dá, não vou te esquecer Repare na minha filha Uma tromba borrada O cabelo do homem Já estou sem dormir Já faz muitos dias Tentando esquecer O que não me fez Deixa o copo, garçom Não vou me calar, meu Viver assim Viver assim Viver assim Você já escutou Fala aqui uma dose De lice mais forte E eu tô chandada sobrando Quem só me canta comigo Já não pode ir lá Mulher também Viver assim Mulher também Deixa a cara Por amor E hoje eu